Fala, galera! Bem-vindos à segunda temporada do nosso Dedo de Prosa. Algumas pessoas questionaram na primeira temporada de que eu faria os vídeos um pouco curto demais e que falava de maneira, de certa forma, ampassant, né, sobre os temas abordados. Eu explico. Primeiro, eu não sou médico, eu não sou especialista, e o que eu falo, o que eu trago aqui, são de experiências e de vivência enquanto homem. Então, eu não posso me aprofundar muito até para eu não falar o que eu não devo. O que eu faço aqui, na verdade, é trazer temas, assuntos que, de repente, são tabu, né, porque falar de comportamento, sexualidade, saúde do homem é tabu. A gente não tem com quem falar, né, a gente não fala com o colega, a gente não fala com o vizinho, a gente não fala com o irmão, a gente não fala com ninguém, a gente não fala nem com os pais. Então, por esse motivo, enquanto homem, que tem algumas vivências, eu resolvi tocar em alguns assuntos. E, de repente, você, você, você que está passando por aquela situação, se vê naquilo e fala, opa, isso existe, o caminho é esse, eu vou procurar um médico. Porque o mais importante de tudo é sempre procurar o auxílio médico. Porque quem vai orientar melhor, quem está preparado para te orientar e cuidar daquela situação, se tratando de assunto, saúde. Então, por isso que eu não me aprofundo muito quando o assunto é saúde. E a nossa ideia aqui é provocar, é induzir você a pesquisar, a correr atrás, a se cuidar. Porque nós não temos que criar o hábito de nos cuidarmos, ok? Então, assim, alguns assuntos que foram levantados e pedidos, carro-chefe, assim, o que mais se fala em qualquer idade, principalmente dos mais novos, mas isso, em qualquer idade, a gente tem percebido que é a tal da fimose e a tal da cirurgia de fimose. Que, para quem não sabe, a cirurgia de fimose é a postectomia. A postectomia é a circuncisão, é a retirada do prepúrcio. E que se resolve o problema da fimose através dela, ok? Então, isso é carro-chefe. A gente vai falar nessa temporada sobre a postectomia, como é que funciona, como é que é a recuperação disso, ok? A gente vai falar sobre isso, até porque a gente já passou por isso também. Uma outra coisa também que é muito perguntada, que acontece demais com os camaradas, é a tal da balanite, a bala da postite, que é o quê? A inflamação do prepúrcio e da glândula, da glândula e do prepúrcio, da cabeça e do peru mesmo. E a gente vai falar sobre isso, sobre como isso acontece, como se prevenir e como se cuidar. Também tem sido muito perguntado. Outra coisa também que a gente vai abordar é sobre vasectomia, por exemplo, que é a cirurgia para a esterilização. Esterilização? Existe essa palavra? Enfim, para deixar o homem estéreo, para o homem não ter mais filhos. E também uma outra coisa que a gente já falou na temporada anterior, que foi sobre a prostatite. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é a prostatite, ok? E a prostatite crônica. Alguns outros assuntos também que vão surgindo e que foram falados, que eu não me lembro agora aqui nesta abertura, mas que a gente vai estar tratando aqui com vocês. Sejam bem-vindos à segunda temporada do nosso... Dedo de Prosa! Dedo de Prosa! Dedo de Prosa! Legenda Adriana Zanotto